Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Mais de 620 mil pessoas que não precisam do auxílio receberam esse auxílio emergencial. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá, eu sou Geraldo Luiz, eu falo aqui de Brasília, eu gostaria de agradecer ao canal Alta Renda do Leandro Vieira por todos os cartões adquiridos. Eu gostaria de deixar um abraço para o Leandro Vieira e para o seu canal. Quem assistiu o Fantástico ontem, domingo, se deparou com uma situação complicadíssima em saber que mais de 620 mil pessoas, segundo o TCU, receberam auxílio emergencial de forma irregular. São pessoas de altíssima renda, empresários, fazendeiros, milionários, que receberam, então, o auxílio emergencial de forma, assim, que a gente se assustadora. Uma porquê? Como que essas pessoas conseguiram resgatar 600 reais do auxílio, sendo que o sistema da Caixa e de seus parceiros coligados deveriam impedir que essas pessoas tivessem acesso ao auxílio emergencial. Pessoas falecidas receberam o auxílio emergencial também. É uma covardia, podemos dizer assim, né? Presos na cadeia, né? Recebendo o auxílio. Mortos recebendo o auxílio, né? E a pessoa vai lá e resgata dessa pessoa falecida, né? A gente vê pessoas milionárias recebendo o auxílio e outros mais que não precisam do auxílio, estavam recebendo o auxílio. Vamos à nota do TCU, então. TCU aponta que 620 mil pessoas receberam o auxílio emergencial sem ter direito. Reportagem especial do Fantástico mostra fraudes e irregularidades em pagamentos. Parte do conteúdo tinha sofrido censura prévia, mas agora foi liberado pela justiça. Olha só que coisa, hein? Dados obtidos com exclusividade do primeiro relatório do Tribunal de Contas da União sobre o pagamento do auxílio emergencial da pandemia revela 620 mil pessoas receberam a ajuda financeira do governo sem ter direito. O relatório do TCU também traz um alerta. E se esses pagamentos indevidos não forem interrompidos, eles podem gerar um prejuízo de mais de 1 bilhão aos cofres públicos. Parte desse conteúdo tinha sofrido censura prévia e sua exibição estava suspensa. Mas na noite dessa sexta-feira de 26, a RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, ganhou na justiça o direito de exibir a reportagem na íntegra. No dia 15 de junho, a comerciante gaúcha Ana Paula Broco entrou na justiça para impedir a divulgação de que ela tinha recebido o auxílio supostamente, mesmo sem ter esse direito. No mesmo dia, o juiz Daniel da Silva Luz, da comarca de Espumoso, concedeu a liminar a favor dela. A reportagem mostra o caso de Ana Paula e outros brasileiros da mesma situação. Bem, eu não vou colocar matérias do Fantástico por direitos autorais. No entanto, fica uma pergunta para todo mundo, né? Milhares de pessoas foram negadas para o auxílio emergencial. Milhares de pessoas, conforme vocês vêm acompanhando aqui no canal, não receberam o auxílio emergencial. Pessoas pobres, pessoas de calamidade ao extremo, né? Pessoas com necessidades de se alimentar, de trabalhar, de se locomover, não receberam o auxílio emergencial. Em contrapartida, mais de 620 mil pessoas que têm dinheiro, pessoas de alta renda, empresários, pessoas que estão encarceradas, presos, estão recebendo o auxílio emergencial. Enquanto isso, essas pessoas de classe baixa, de classe média baixa, de classe média pobre, vamos dizer assim, né? Não recebem o auxílio. É uma coisa de ficar chocado, realmente. A gente fica se perguntando como que isso acontece no Brasil, né? Literalmente. Mas fazer o quê? Está aí para vocês a nota referente à situação que vem acontecendo com o auxílio emergencial para vocês refletirem, né? Reflitam, dá uma olhadinha aí, vê o que pode ser feito, né? Porque a coisa realmente, se o governo não bloquear essa brecha que eles encontraram, vai continuar vazando dinheiro do auxílio para as pessoas que não necessitam, tá? E quem necessita, literalmente, está aí sofrendo as consequências. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto